Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, nós iremos ainda falar sobre o gênero romance. E eu trouxe para vocês, gente, um trecho justamente de um livro da obra da Raquel de Queiroz, escrita quando ela tinha apenas 18 anos, certo? E essa obra vai contar a história de Chico Bento, sua mulher e os seus cinco filhos. E eles eram o quê? Retirantes, justamente, eles estavam saindo, eles estavam migrando à procura de um local em que eles pudessem sobreviver, onde eles pudessem sobreviver. Ou seja, era o que acontecia sempre no Nordeste naquele período. E esse livro, essa obra da Raquel de Queiroz, é chamada, tem como título o 15, porque retrata justamente essa terrível seca, não é, do ano de 1915. Então, foi uma das piores secas que se tem notícia até hoje, não é, no Nordeste. Então, durante esse percurso deles, em busca de um local em que eles pudessem sobreviver, aconteceram várias situações bem tristes para eles. E uma delas está sendo narrada justamente nesse trechinho aqui, ok? Em que vocês devem ler para responder a essas quatro questões, certo? Então, é um livro muito bonito, muito legal, apesar de tanta coisa, assim, que nos arranca lágrimas, não é, nos arrancam lágrimas, mas é um livro da literatura brasileira que todos nós deveríamos ler, principalmente nós nordestinos, porque é uma escritora que, apesar da pouquidade para a época, mas era muito madura, não é, na sua narrativa, porque ela traz justamente o drama regional, porque, na verdade, a Raquel de Queiroz, ela é cearense, nordestina, e a Raquel de Queiroz, ela vivenciou esse drama. Claro que ela era de uma família que tinha condições, não é, porque naquele período, como eu já falei para vocês, naquele período, não é, século, início do século XX, os nordestinos, principalmente os que viviam longe dos grandes centros urbanos, nas cidades, um pouco mais envolvidos, eles não tinham toda, não tinham a ajuda do governo, então eles eram lançados à sua própria sorte, não tinha acesso à água, não tinha energia, comida, não tinha nenhuma ajuda financeira do governo, como algumas famílias têm, muitas famílias têm hoje, então eles eram deixados à sua própria sorte, que se virassem, não é, e muitos, não é, deixavam as suas casas, todas as suas terrinhas e iam procurar, iam para outros locais para poder não morrer de seio, não morrer de fome, certo? Então, várias e várias famílias se jogavam, se jogavam, se lançavam na estrada, a pé na maioria das vezes, certo? Para fazer esse percurso, e durante esse percurso, não é, eles se deparavam com várias situações, e a principal delas era a morte, ok? Então, eu gostaria que na sexta-feira, no dia da nossa aula de interação, que vocês colocassem para mim o que vocês acharam do texto, não é? O que é que esse texto suscitou em vocês, quais os sentimentos que ele suscitou em vocês, além também da gente fazer a nossa correção dessas quatro questõezinhas, ok? Então, um grande abraço da tia, até a nossa aula de interação.